Um personagem maiúsculo na tribuna da ONU, 20 minutos, não mais que isso, é o tempo que se leva para assistir uma peça oratória incisiva e bela, na voz de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, a guerra, as drogas, fracassou, a crise climática se instalou, vocês as promoveram. Petro denuncia que a Ucrânia foi invadida, mas não só, invadiram o Iraque e a Líbia, expandem a OTAN, tudo numa busca irracional por petróleo e lucros, e aponta os responsáveis pela destruição da natureza e, no limite da humanidade, os países ricos, os países que transformaram o meu, um dos mais lindos do mundo, num lugar ensanguentado. No caos global, emite um chamado. A união da América Latina contra a irracionalidade. E, assista, a entrega do discurso dele está num vídeo do YouTube, um facho de luz nas trevas, do maravilhoso mundo, do mercado, sem freios, nada a ver com o verme que emporcalhou o mesmo microfone, horas antes, um personagem maiúsculo na tribuna da ONU, texto de Gilberto Maringoni. Para quem ainda não sabe, Gilberto Maringoni é professor da UFABC, Universidade Federal do ABC. Estudou na FAO, USP, vive em São Paulo, capital, nasceu em São Paulo mesmo, no dia 23 de agosto de 1958. Um personagem maiúsculo na tribuna da ONU. Vinte minutos, não mais que isso. É o tempo que se leva para assistir uma peça oratória incisiva e bela, na voz de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. A guerra às drogas fracassou. A crise climática se instalou. Vocês a promoveram. Petro denuncia que a Ucrânia foi invadida. Mas não só. Invadiram o Iraque e a Líbia. Expandem a OTAN. Tudo numa busca irracional por petróleo e lucros. E há pontos responsáveis pela destruição da natureza e, no limite, da humanidade. Os países ricos. Os países que transformaram o meu, um dos mais lindos do mundo, num lugar ensanguentado. No caos global, emite o chamado A União da América Latina contra a Irracionalidade. Assista. A íntegra do discurso dele está num vídeo do YouTube. Um facho de luz nas trevas do maravilhoso mundo do mercado sem freios. Nada a ver com o verme que emporcalhou o mesmo microfone horas antes. Gostou também desse texto? Então curta. Compartilhe, comente. Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras. Das 19h às 20h. Seja membro do nosso canal. E ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Política, literatura, espiritualidade, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força. Lula no primeiro turno. Chega de analfabetismo político. Por gentileza. Desça do muro. Venha para o lado. Tudo bem. O muro pertence ao diabo. Vote em candidatos que defendem os interesses dos trabalhadores. Demos um basta aos privilégios de alguns poucos. que nunca, 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 passaram fome na vida. Dois. Obrigado.